Quando foi criada a Agência de Tecnologia e Informação do Governo, a ATI, ela foi muito criticada por setores do próprio governo. E por quê? Porque, em tese, a ATI começou a centralizar todas as informações do governo. Por exemplo, a Fazenda, se quisesse executar um devedor do físico, ela teria que, primeiro, pegar os dados na ATI, dados que a própria Fazenda elabora, ou seja, dificultava o caminho para a arrecadação, para cobrar as dívidas tributárias do contribuinte inadimplente. Então, houve muito debate, muita crítica sobre isso no Estado, quando esse modelo foi implantado. Agora, o governo anunciou, esta semana, a criação de um programa chamado Pronto, através da ATI, que vai modernizar as relações de consumo entre o governo e o contribuinte, de modo geral. Apesar desse negócio de governos criarem nomes de fantasia para pegar aí, é pronto, é para já, essas coisas, O princípio é realmente elogiável e resulta de um empenho do governo. Veja bem, o governo foi, uma equipe, um comitivo do governo foi a Esteônia, lá no mês de maio, para verificar o modelo que dá certo lá naquele país e trazer para o Estado do Tocantins. Ou seja, o governo disse que só ia implementar no Estado esse tipo de situação se os técnicos do governo conseguissem viabilizar esse projeto em, no máximo, seis meses. Então, os técnicos foram lá na Estônia, lá para, justamente, buscar subsídios para essa implementação. E agora, isso foi materializado. O governo conseguiu reunir, numa mesma página, cerca de 500 serviços prestados pelo poder público à população. Significa que o cidadão, antigamente, o cidadão, para tirar, por exemplo, uma certidão, ele, no órgão X, no órgão Y, e todos os órgãos considerados competentes para emitir tais certidões, ou carteira de identidade, carteira de motorista, essas coisas todas. Agora, o cidadão pode buscar isso tudo em apenas um portal, ou seja, elimina dificultadores, e elimina, evidentemente, lá na ponta, o aumento das filas, especialmente no Detran, para conseguir algum serviço que é de procedimento obrigatório do poder público. Então, essa situação que o governo conseguiu fazer em menos de seis meses é um avanço, do ponto de vista tecnológico, que, como que, justifica a criação dessa própria agência de tecnologia de informação. Muito criticada, como disse, lá na sua implementação, na centralização daqueles serviços, dos dados públicos, que, antes, eram acessíveis diretamente pelos próprios órgãos do governo. Agora, estou centralizado na TI, que conseguiu, avançou ao criar esse pronto, esse sistema, onde o cidadão pode obter 464 serviços públicos no mesmo portal. E a ideia aí do governo é duplicar isso, é chegar a cerca de 800 atendimentos, que são feitos hoje de forma disseminada em vários órgãos, centralizar isso tudo no órgão, que facilita, evidentemente, a vida do cidadão e muito. O governo agiu bem e é um ponto positivo do governo, na melhoria da qualidade do serviço e do atendimento que ele é obrigado a prestar à população. Que, na verdade, é a atividade fim do governo, ao contrário do que, às vezes, a administração parece demonstrar, ou seja, a administração, às vezes, parece ser um fim em si mesmo. E não é. A administração pública, ela existe para atender, para servir ao público, que é o que o governo está fazendo com esse novo pronto. Bom dia para você.